Salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo de Fortnite Salve o Mundo Hoje vamos dar sequência a nossa playlist aqui atualizando nossa base de Twin Peaks Hoje vamos construir um amplificador RAMP, um amplificador muito simples de defender Vamos trazer aí uma atualização, lembrando que ela não é minha Também eu não sei de quem é, eu vi na base de um amigo Então vamos trazer porque eu achei muito interessante Para quem tem muito problema com a base que eu uso, ela vai ser muito interessante Lembrando que não vai gastar trap nenhuma, porque a gente vai jogar o zubi lá pela praia Vamos começar aqui, vamos começar aqui colocando duas paredes aqui O zubi vai dar a volta pela praia, aqui vamos colocar uma parede aqui assim Beleza Vou colocar um dart aqui, vamos colocar dois dino Beleza Beleza Vamos dar a ver daqui, a inteira Daí daqui Beleza Dessa forma aqui parece muito o amplificador antigo que eu tinha o de antes Porém o que acontece é nessa atualização aqui o caminho vai só inverter de lado O caminho era por aqui por a praia agora o caminho vai ser Vou dar uma paula pra vocês verem Muito bem Muito bem Embaixo tem um chão editado Ele tá Tá bom Eu vou dar uma paula pra você Eu vou dar uma paula pra você Não preciso abaixar não na pontinha tu a primorda é Ah esse aqui tem que abaixar esse aqui Acabou Acabou E aí Esse aqui é a atualização Eu vou dar uma atualização O caminho vai ser o caminho vai ser o caminho vai ser o seguinte O caminho vai ser por aqui ó O caminho vai ser aqui Aqui está o caminho Aqui está o caminho Mas eles vêm por aqui Vêm sim E aí 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 Vamos lá. Dois socos zero impacto aqui, aqui mais um soquinho zero impacto, destaca de pilha para curar vidha, aqui o lançador com um impacto, aqui também o lançador com um impacto, aqui um destaquinho para curar vidha e aqui um piche. Aqui um piche, aqui um soco zero impacto e aqui um soco zero impacto e aqui uma luz com impacto. Será que luz com impacto? Para derrubar eles mexem. Aqui um soco zero impacto e aqui um soco zero impacto e aqui um soco zero impacto. Aqui um soco zero impacto. Aqui um soco zero impacto. Um soco zero impacto e aqui um soco zero impacto. Esse aqui é o caminho rapazes, eles vão vir aqui, colocar mais um soquinho aqui, zero, mais um piche, para jogar isso para lá de volta, eles vão querer vir aqui ó entendeu, bem simples, agora vamos abrir o amplificador, vamos fechar aqui ó, aqui a mesma coisa, vamos colocar um b aqui, um b aqui, na onda 13 rapazes, quando o boy vir, ele vai simplesmente entrar aqui, e vai ficar bugado aqui ó, na onda 13, muito simples, relembrando, eu não sei de quem é essa build, eu simplesmente vi na base de um amigo, e achei muito interessante, e decidi trazer para vocês, para atualizar a base de vocês, para sobrar bastante estrutura, porque é uma build porra, a gente sempre tem que prestigiar realmente o que é bom, entendeu rapaziada? É, graças a Deus que existe muitas pessoas aí, que traz coisas boas para o jogo, não pessoas que só traz coisas ruins, que só tem maior influência, graças a Deus que existe pessoas que desenvolvem essas builds assim, para melhorar cada dia mais, um ao outro, cada um vai completando o outro aqui na resistência rapaziada. muito obrigado a todos, esse foi mais um vídeo, construindo um amplificador, o ramp, depois dessa atualização aqui, ele vai atacar 100%, na primeira onda que vocês defender, é normal vocês bater aqui na frente, é normal, se eles continuam batendo, vocês vão adicionando mais barreira, é super normal eles baterem na frente, então é isso rapaziada, muito obrigado, valeu, lembrando rapaziada, quem gostar aí se inscreve no canal e deixa o like, e quem já é inscrito aí rapaziada, podendo nos apoiar na loja, ficaria muito grato, e quem já apoia, conferir se realmente ainda está apoiando aí, e colocar a nossa tag de apoiador, que espera cada 14 dias, sim rapaziada, e tem uma pequena coisa que eu fiz aqui ó, o que acontece, vamos fazer isso aqui, 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 porque, porque eu vi que algumas bruxas, elas estavam vindo bater aqui, então, é fazer isso aqui, colocar isso aqui, colocar isso aqui, colocar um chão aqui, e colocar um chão aqui ó, que é para bugar o meteoro, para ele cair aqui, então meteoro ele vai cair aqui em cima, beleza, aí aqui, coloca mais um campo elétrico aqui, já era, isso foi uma pequena atualização que eu fiz, por causa da bruxa, entendeu, a bruxa estava vindo bater, e coloca essa parede aqui ó, para ele não querer passar pelo cantinho, rapaziada, muito obrigado, valeu, tamo junto, é, em breve, já já tem mais um vídeo aí, trazendo o amplificador pitch, rapaziada, valeu, tamo junto, lembrando hein, se gostar aí, se inscreve no canal, deixa o like, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.